Tribulação Esse é um tema transversal Nessa carta, na segunda carta aos corintios E todos nós enfrentamos tribulação E eu não sei o que é tribulação pra você E temos muitos tipos de experiência de tribulação Mas uma delas pra mim é ter um relógio marcando sete minutos aqui na minha frente Já são seis e quarenta agora Relógio enorme Assustador, pastor Não sei o que faço, acho que eu vou sair correndo Não, vou pregar em seis minutos e vinte e oito segundos Tribulações, queridos Enfrentamos tribulações E o apóstolo Paulo, ele enfrentava tribulações quando escreveu essa carta E ele trata de tribulações ao escrever aos corintios E são muitas as tribulações Tribulações que ele havia enfrentado em Éfeso Ali, saído, fugido Tribulações que ele havia enfrentado na Macedônia Muitas perseguições Muitas dores Muitos problemas O apóstolo Paulo havia largado tudo o que tinha na sua vida Em prol do ministério Em prol do serviço a Jesus Cristo E agora ele se via muitas vezes sentindo falta Sentindo dores Verdadeiras dores Mas também a tribulação para o apóstolo Paulo Especificamente nesta carta Quando ele Que amava tanto aqueles crentes Que amava tanto aquela igreja em Corinto Vê aquela igreja caminhar por caminhos sinuosos Duvidosos O apóstolo Paulo, ele tem a preocupação então Não apenas de expor o seu sofrimento Mas também de relembrar para aqueles irmãos Que enfrentar o sofrimento faz parte da vida cristã fiel E aqui está o grande ponto de divisão Nesta carta Se você vai andar em fidelidade ou não Se você vai andar de acordo com o padrão de Deus ou não Os coríntios se mostravam muitas vezes Ou pelo menos queriam passar uma imagem De serem muito espirituais De estarem em um patamar muito elevado No seu caminhar com Deus Mas na realidade, muitas vezes Aquilo não passava de orgulho vão Não passava de aparência Mas o apóstolo Paulo, ele faz questão De relembrar De relembrar de forma muito clara Que o verdadeiro ministro do Evangelho Que a verdadeira igreja Solidificada na mensagem da cruz de Cristo Jesus Ela é uma igreja que se apresenta pobre Ela é uma igreja que se apresenta limitada Ela é uma igreja que se apresenta enfraquecida Para que o poder de Deus se manifeste através dela Por isso, já no capítulo 4 Ele, de forma muito contundente Nos relembra Que nós não passamos de vaso de barro Que nada vale Vaso de barro comum Vaso de barro que pode ser comprado em qualquer lugar Vaso de barro que quebra por qualquer coisa O vaso de barro Que rapidamente, inclusive, é até substituído Mas que há valor nesse vaso de barro Não pelo barro Não porque custa pouco Não por causa da sua fraqueza Mas porque o vaso de barro Ele carrega algo preciosíssimo Que é o tesouro do Evangelho Que é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Meus irmãos, essa mensagem Ela é muito poderosa Essa mensagem, ela é muito preciosa Mas ela exige em nós A disposição de abrir mão Daquilo que pretendemos ser nosso direito E vivermos Disponíveis para Deus Inclusive para sofrer em favor Da sua causa Me lembro que foi exatamente Esse texto pregado Em julho do ano 2000 Num congresso de juventude Lá na Palavra da Vida em Atibaia Foi através desse texto Pregado pelo pastor Davi Merck Que o Senhor tocou o meu coração E no ano seguinte eu estava no seminário E agora estou aqui Diante da igreja do Senhor Quanto sofrimento meus irmãos Nesses 23 anos Quantas lutas Quantas dores Quantas vezes Experimentei o desprezo A falta A dor A angústia Mas como é bom Ler Neste mesmo capítulo 4 Os versos 8 e 9 Versos tema desse congresso Somos em tudo Atribulados Mas não angustiados Perplexos Mas não desanimados Perseguidos Mas não desamparados Abatidos Mas não Destruídos Essa é a vida Do crente Que atravessa O vale da sombra da morte Sim Todos os dias Mas que Experimenta da parte do Senhor Não apenas o livramento Mas o contentamento Em meio a dores Profundas O apóstolo Paulo aprendeu isso a duras penas Porque ele mesmo Clamou ao Senhor Três vezes Me arranca Senhor Esse espinho na carne Me arranca Senhor Aquilo que me aflige Me livra Senhor Desse sofrimento E Deus lhe disse De forma muito clara A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza E por que deve ser assim? Porque o poder de Deus Se manifesta Quando O nosso Pretenso poder Cai por terra E é de todo Anulado Que Deus Mais uma vez Através Dos vales Que enfrentamos E que atravessamos Nos faça fracos Verdadeiramente Fracos Diante de todos A luz do dia Que a sociedade De fato Nos veja fracos Para que o poder de Deus Se manifeste em nós Para que ninguém Lembre do nosso nome Mas que o mundo Veja Cristo Jesus Em toda sua glória E resplendor Deus por favor Que nos nossos Sofrimentos E nossos vales Nós possamos Te glorificar Manifesta Deus O teu poder Através da tua igreja Da tua igreja Sofredora Mas que também É a igreja Vitoriosa Em Cristo Jesus Amém